Olá pessoal, apresentando uma QMEI que está com um pequeno probleminha, depois de uma queda ele começou a fazer barulho, até então não fazia queda, cortava muito bem. Então vou apresentar e solucionar o problema e apresentar para vocês o motivo do barulho. Vamos lá? Estou aqui com decibilímetro e vamos ver o ruído. E olha que só está com 20% da capacidade da bateria, segundo que consta aqui pelo menos. Então vou aqui resolver o problema, vou tirar aqui a lâmina que está com o problema e vou colocar a lâmina que está com graxa já no eixo, no suporte da lâmina, que vai encaixado na ponta do motor. Precisa dessa lubrificação para evitar desgaste precoce, porque o barulho pode ser outro. Esse aqui no caso foi um barulho metálico. Então, está aqui. O problema quase que tirado instantaneamente. Está com outra lâmina e vamos ver o ruído. E aí Vamos lá. Para 19%. Como vocês perceberam, eu lubrifiquei aqui a guia e desses dois lados. E por que eu tenho que lubrificar dos dois lados? Por causa disso aqui. Ele desgasta esse lado e esse. E geralmente não se lubrifica desse lado. E quem lubrifica só desse lado acaba tendo problemas porque ele vai lubrificar um lado e o outro lado acaba desgastando. Acaba ficando manco. E o que aconteceu com essa lâmina? Já lhes apresento. Está aqui. Quando faz esse movimento aqui, ele segura desse lado porque ele amassou deste lado aqui. Então vamos ver se pelo reflexo a gente consegue perceber. Aqui. Está para dentro. Então ele caiu e simplesmente amassou. Desse lado não está torto. Está retinho. Pode ver aqui que pelo reflexo a gente consegue perceber a diferença. E essa lâmina aqui, ela não quebra tão fácil. Olha lá. Aqui o lado torto. Está bem aqui. Está bem aqui nesse cantinho. Enquanto que do outro lado, retinho. Essa lâmina, então, não quebra. Ela amassa. Diferente de uma detalhe. Olha só a diferença. Uma detalhe quando cai, ela quebra. E é muito comum quebrar. Pode ver porque o material é mais duro. Caiu. 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 Às vezes não precisa nem cair, tá? Só de encontrar com outro metal mais duro. Ou da mesma dureza. Aqui, olha. Pode ver que então o detalhe não quebra. Queimei e raramente aparece quebrado. Ele aparece mais amassado para mim. Outra também de acabamento que quebra, olha. É da Andes. Essa aqui, no caso, é da Outliner. O da GTX também quebra. Porque são lâminas muito resistentes. Essa aqui, no caso, olha. Quebrou. Desse lado aqui. E esse outro lado. Também caiu e acabou. Não quebrou desse lado, tá? Por incrível que pareça. Mas esse lado aqui, olha. Foi comprometido. Então essa é a dica para solucionar. Para pelo menos diagnosticar, né? Não sei se todo mundo vai ter a lâmina. Mas pelo menos já sabe onde está o problema. E como pode resolver. Dica atual. Não sei se todo mundo vai ter a lâmina. Obrigado.